Vocês entram numa posição, depois de feita toda essa diligência, esse cuidado, vocês já entram de uma vez na posição? Vocês vão colocando devagar, montando em tranches? Isso também é uma pergunta que aparece frequentemente. Não, a gente sempre monta a posição. Vai ser uma, duas vezes por ano e olha lá, né? E uma vez a cada cinco nessa magnitude. Então, a gente prefere sempre ir devagar e sempre ir montando uma posição. E a gente gosta de ir por metas em quantidade de ações. Então, sei lá, eu quero chegar a 0,1% do capital, quantas ações é isso e tal, e vai acumulando ao longo do tempo. Você vai dividindo no tempo, até para a questão de fluxo. E vai usando o fluxo de dividendos também, né? Porque não são todos os meses que caem em dividendos. Alguns meses são mais concentrados que outros. Não é sempre que no mês que cai o dividendo vai ter a boa oportunidade de preço. Eu vejo a interação de vocês lá na GF com os clientes lá. É muito legal vocês colocando. Caiu hoje, vocês postam lá. Sim, sim. É bem legal isso. É legal porque, para quem está começando, o mais importante no início é o hábito. Investir tem que se tornar um hábito. Sim. Então, você determinar ali, algum dia da semana, ter aquele aporte, abrir o home broker quando você tiver uma decisão tomada, compra, fecha, cara. Vai trabalhar, vai fazer as suas coisas. Não fica lendo notícias, né? É até bom você se manter informado, mas o seu comportamento como investidor, ele vai ditar muito mais o seu resultado do que as próprias cotações. Então, quanto mais você cultuar, né? Meu pai sempre fala sobre cultuar o ego. O patrimônio, ele cultua o ego. E, de fato, todo mundo fica feliz quando algum investimento sobe. Mas, no fringir dos ovos, o que vai pagar os seus boletos é a renda que esse patrimônio vai gerar. Inevitavelmente, para você gerar renda de qualquer tipo de portfólio, você precisa de, como eu disse no início, o tempo. Então, isso demora um certo tempo para começar. Para quem está começando pequeno, a gente já rodou vários estudos. Mas, em média, nesse tipo de empresa que a gente costuma investir, entre seis e sete anos, você já consegue, em dividendos, em média por mês, o equivalente ao que você aporta. E daí para frente, pensa só, você praticamente está dobrando o seu poder de aporte. Quer dizer, metade você tira do seu bolso, metade a sua carteira já te dá para você reinvestir. Até chegar a determinado momento que você não precisa nem mais tirar do seu bolso para que esse investimento continue crescendo. E aí, lá na frente, você começa a retirar os dividendos. Acho que esse é um ponto bem interessante de discussão. O investidor brasileiro, o próprio brasileiro em si, ele é muito curto-prasista. Esses tempos eu fiz uma enquete perguntando o que é longo prazo para você. Tinha gente falando um dia. A gente falou sobre isso aqui na TC Rádio. Lembra? Você explicou o que era longo prazo? Quando você disse que um ano não era longo prazo, o pessoal falou, não! Eu achei que eu estava aqui no longuíssimo prazo há oito meses posicionado. Já achando que ia ter de investir, né? Mas você sabe que em termos de probabilidade, tem alguns estudos sobre isso também famosos no mercado. Esse aqui, estou falando do valor pró do ano passado, se eu não me engano. A probabilidade de você ganhar ou perder dinheiro na Bolsa em três meses, seis meses ou um ano é praticamente a mesma. Isso começa a mudar de probabilidade a partir de três anos. E aí, isso, né, obviamente vai progressivamente. Cinco anos, isso é uma outra grande mudança de patamar. Até que em 20 anos investindo, a chance de você ganhar dinheiro no mercado é de 99%. 99% é uma boa estatística, né? E ninguém espera em 20 anos não estar mais aqui, né? E os 20 anos vão passar, você investindo ou não. Então é melhor que você faça investindo. Passa, eu estou há 17 anos no mercado. Cara, a pandemia já vai completar três anos. Ô Luiz, e tem muita gente aqui dos nossos clientes, da audiência da rádio, que investe, fala muito que está investindo pensando no filho, que está investindo pensando na família. Então muitas vezes o objetivo é para outras pessoas que o nosso cliente aqui ama, gosta, quer oferecer um conforto, né, na vida dessa pessoa. Então realmente esse tipo de racional faz todo sentido para esse estilo de investidor, né? Totalmente. Até para pessoas que já estão em uma fase mais madura da vida, né? É um paradigma. Quando você pega as teorias econômicas que falam sobre isso, né, Modigliani fala sobre o ciclo financeiro da vida. Então, teoricamente, o momento de você correr riscos é quando você é jovem, que você pode se dar o luxo de errar, de tentar de novo, né, quebrar e começar do zero novamente. E tem o tempo a seu favor. Só que, infelizmente, o quadro dos nossos jovens, ele é muito triste, né? Três em cada quatro jovens contraem dívidas. Já começa no caminho contrário, né? Já começa no caminho contrário, tem que contrair dívidas para ajudar a família, né? Então, quando você vive num país em que existe pouco poder de poupança, é muito complicado você falar de investimento, né? A gente precisa voltar sempre um passo atrás. Mas, por outro lado, quando a gente fala de... Pega o perfil do investidor Ambima, né, do ano passado, é chocante, cara. Você tem mais de 20 mil contas na poupança com mais de um milhão de reais. Tem. Tem muita coisa para ser feita ainda, né, em termos de educação. Quer dizer, a classe A investe tão mal quanto a classe B, quanto a classe C. Então, é uma questão intrínseca de cultura de investimento. É muito mais profundo do que a gente imagina esse problema, né? Não, e é importante esse ponto que você está trazendo de profundidade, que vem lá do início. Recentemente, a gente viu, pelo menos, alguns anúncios aí de secretários de educação querendo trazer educação financeira. Era algo que já precisava estar há pelo menos 20 anos, né? Materiais são fartos, preparações são fartas para esse caminho, mas a gente nunca viu isso sendo executado. É difícil. É muito burocrático, né? E aí, a gente, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, nós fomos convidados lá pelo Ministério da Economia, enfim, a gente foi lá numa subsecretaria que eu não me recordo agora, e foram pedir uma aula, assim, para a gente, basicamente, de como que o Ministério poderia fazer, em conjunto com o CVM, com o B3, enfim, para outras iniciativas de educação financeira. Cara, é verdade que é muito difícil, porque esses órgãos não se comunicam, tem jogo de interesses. Então, é muito complicado. E ali a gente falou, cara, é muito melhor, a gente vai agregar muito mais valor à sociedade fazendo as coisas com capital privado, sendo uma instituição privada, sabe? Então, a gente, claro, vamos seguir com a AGF mesmo, vamos fazer nossos cursos, quem se interessar... Pessoal, hoje vou mostrar um pouquinho para vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou a AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3. Você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o Aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem para mostrar dentro da sua carteira quais são as ações elegíveis para aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI, que é o mapa do Dividendo Inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? Música 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 Música